As nossas telespectadoras querem saber, doutor Edilson, se depois de uma cirurgia de lipoaspiração, a região não volta mais a ficar da mesma forma que era antes. É verdade? Tem aí uma verdade ou não. Porque é preciso entender o seguinte, se a paciente mantém um peso, ela tem uma certa, vamos supor, 20 anos de idade, a pele boa, que não tenha flacidez, e ela faz a lipoaspiração. Ela consegue manter por muitos e muitos anos essa cirurgia. Agora, se ela faz a lipoaspiração e aí começa a engordar, ganhar peso, então normalmente acaba a gordura indo para outras regiões. Ali pode até ter uma deformação um pouco, porque a gordura, a célula de gordura que tem a propensão para ela aumentar mais rápido, ela foi retirada. Então, o que é que acontece é que ela pode ir para outras regiões, mas essa região também, se você engordar bastante, ela vai voltar na mesma região. Então, ter outro cuidado após uma cirurgia é tão importante quanto a própria cirurgia, né? Quanto a própria cirurgia, porque a cirurgia ela estabiliza na medida que você conclui a cirurgia. Mas você tem que manter, fazer atividade física, manter uma dieta equilibrada, mudar os hábitos que realmente já tinham. Porque senão você vai perder rapidamente essa cirurgia, né? Então, tem que ter uma consciência que fez uma cirurgia, passou por um certo tempo de pós-operatório, e para a gente conseguir um bom resultado por muito tempo, tem que fazer as coisas direitinho. O metabolismo da gente vai diminuindo com o passar dos anos, ou seja, você tem aos 35 anos, é diferente para quem tem 20 anos de idade, onde rapidamente você conseguir perder o peso. Aos 35 não vai acontecer com tanta facilidade. Então, por isso que é muito importante, após uma cirurgia plástica, principalmente a estética, você manter os hábitos saudáveis, uma boa dieta, um bom exercício físico, de preferência, pelo menos 3, 4 vezes por semana, e manter esse peso, né? E aí E aí E aí Obrigado.